Eu tenho uma sensação muito jovem daquele momento, porque a novela me trouxe muito, me fez uma conexão muito grande com a minha própria história, do meu bisavô, do Cacau, desse universo baiano, desses coronéis. Então teve esse mergulho dentro da minha própria história, quase que um resgate meu dentro da minha família, que construiu o que a gente tem, enfim, a gente veio um pouco desse universo do Cacau. Mas tenho uma lembrança muito boa da chegada desse cara, que eu nunca esqueço, a gente gravando no estúdio, eu acho, que você puxa a faca, né, isso, pro Fagundes e fala, eu vim aqui pra lhe matar, eu vim aqui pra lhe matar. E eu fiquei com esse negócio marcado, na hora inteira perturbando o Jacto, eu jovenzinho chegando, também mais Jacto como ator, e esse encontro com essa figura que tava vindo do interior de Minas, meio com essa história do circo. Tinha essa coisa muito legal, que era essa turma, né, eu, Patrícia Pilar, Adriana Esteves, Jackson Antunes, Luciana Braga, Marco Rica, Jackson Costa, formou um grupo meio jovem, que a gente ficou muito grudado, isso foi muito legal. A coisa de bater texto, a gente mantinha um frescuro o tempo inteiro durante a novela. O fato da gente ter ficado muito tempo em Léus, a gente viveu ali na cidade de Léus, acho que durante uns quatro meses, uns três meses, uma coisa muito intensa. Passamos a ser pessoas de Léus, então a gente andava na rua, as pessoas já sabiam quem era a gente, tinha essa mistura dos personagens com a gente, né. Fico muito orgulhoso de ver nessa construção desse tempo, eu poder estar aqui hoje, né, recontando essa história, num outro lugar, num lugar da maturidade, num lugar do patriarca da história. Então isso também mexe muito comigo, né, de uma certa forma. e seguir na vida aí junto com o Jackson, meu amigo das antigas, meu parceiro. Então tudo isso é muito familiar, sabe, poder ter ele como diopleciano hoje, como esse... eu acho que tem uma irmandade ali na relação deles dois, né. Eu acho que ser o Jackson pra mim é muito especial, né. Fica até difícil falar depois do que o Marco falou, né. Toda vez que a gente se encontra, ele tem a brincadeira, nós temos um bordão. E o Marco me recebeu, eu vim do lado norte das Minas Gerais, nunca tinha andado de avião, nunca tinha visto o mar, nunca tinha feito televisão. E o Marco foi um dos primeiros a me receber, sabe. Tem uma coisa curiosa, que parece uma história boa, mas certa vez no estúdio, era lá na emissora, ele era o Marquinho. Eu, muito envergonhado, porque é a primeira vez que eu tava saindo da minha terra, né. Muito envergonhado, eu tava com vontade de fazer xixi, eu tava gravando no estúdio. Fiz uma cena apertadíssima, fiz a segunda, fiz a terceira. E o Marquinho, muito acessível, muito amigo, pegou e percebeu aquilo, falou, acabou que você vai acabar fazendo xixi na roupa. Eu vou te levar, te mostrar onde que era o banheiro. E me mostrou onde que era o banheiro. E eu nunca esqueci isso, porque pelo fato de ter me salvado daquela agonia que eu tava ali pra gravar apertado, foi uma gratidão, assim, que eu falei, meu Deus, uma pessoa que presta atenção na gente, que tá apertado, isso é um cabo muito especial. Eu me lembro outra vez, que quando o senhor Benedito resolveu colocar o Damião com a Eliana, o Marquinho me levou pra poder fazer. Eu nunca tinha feito aquele negócio. levou pra uma academia que tinha na Ilhéus, pra gente levantar uns pesos e pegou pesado, rapaz. Com um mês, meus bracinhos já ficou grossinhos, me ensinou a fazer supino. Eu vou te falar da academia. Esse cara, sem brincadeira, ele ia pra academia, ele malhava de calça e bota. E não tinha jeito de tirar a bota, porque a gente ia andando do hotel, uma academia ali de calça e bota, tentava na academia malhando, pegando peso de calça e bota. Você me deu um tênis, eu joguei fora. Muito bom. Ah, e foi isso. Era uma coisa muito humana. E por isso que eu acho essa novela também encantada do senhor Benedito, porque o cabeça chata, um baixotinho, né? E de repente virar sexismo, porque o senhor Benedito escrevia o Damião caminhando por aquele cacau, a plantação de cacau, parecia um deus grego. E ao pôr do sol, a Eliana chega, olha praquele homem rústico e diz, meu príncipe, Damião naquele momento era o homem mais lindo daquele lugar. E com essa forma de contar a história encantada que o senhor Benedito tinha, ele conseguiu fazer com que eu me tornasse sexismo desse país, um cabra rústico, né? E graças a Deus, pela firmeza, pelo amor, pela amizade dessas pessoas, do Marquinho principalmente, que virou meu irmão, eu tive os conselhos sábios pra não confundir aquilo e entender que era um trabalho belíssimo do senhor Benedito, que o lindo e que o bonito era o Damião da dramaturgia. Não era o Jacques Matias, mas eu era apenas um porta-voz dessa obra-prima que é Renascer. Renascer me encarar fundo, porque é uma obra muito especial. Mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente. Viajando pelo sertão, Marquinho, eu devo ter encontrado mais ou menos umas 5 mil pessoas, 5 mil pais que colocou o nome dos seus filhos netos de Damião. Olha só, essa coisa de falar é interessante, porque tem essa coisa, às vezes o ator confunde com o personagem, ele acha que ele é mais importante, porque o sucesso é dele, não é do personagem. E os personagens realmente fazem muito sucesso, então a gente ter essa consciência de não pirar. E eu lembrei também de uma outra situação com a Adriana Esteves, pensando nessa coisa dos atores se ajudando, eu também um dia num estúdio com o Fagundes, eu estava inseguro com o texto, e aí ela veio para mim e disse, calma, quando você está assim, toma água, bebe água, bebe água, uma coisa boba, aí eu fui beber água e realmente aquilo me deu uma centrada e até hoje eu tenho essa coisa, antes de uma cena mais complexa eu vou e bebo água, então acho que tinha esse olhar, todo mundo se olhando, o elenco todo se prestando atenção para ver onde é que podia ajudar, não tinha uma disputa ali. Foi lindo esse trabalho. Foi lindo sim. E aconteceu. Meu filho, seja franco, você está armado. Estou não, senhor, só de coragem. Coragem para quê? Se ele dizer não, é só coragem. Tem uma coisa interessante nas relações que eu observei ali, o Adanilo e o Carrão estão construindo uma relação entre eles que 30 anos depois bate na minha relação com o Jackson. Que bacana isso, ué. Então facilita, entendeu? É como se a gente tivesse, eles estão construindo como se a gente estivesse se reconhecendo há 30 anos atrás. Eles criaram uma coisa de irmandade entre os dois que a gente não vai precisar criar. A gente só é um complemento nesse momento. E nesse sentido está muito legal as construções. A gente está muito nesse olhar, entendeu? de trazer coisas que eles estão nos dando para os dias de hoje. É verdade, que eles fazem para a gente. Você até encontrou que naturalmente aconteceu de ter um gesto lá do Zé Inocência e depois você naturalmente repetiu. É, as pessoas até perguntaram se eu tinha visto o Carrão fazendo. Nós dois fizemos um jeito de correr, um jeito de bater palma, uma coisa assim meio... Vamos ver, a gente está questionando nessa magia aí da arte. E também não tem como eu não me lembrar do Roberto Bonfim fazendo o meu conhecimento. Roberto Bonfim me recebeu pela mão e nós ficamos igual. Nós ficamos muito amigos. Eu já tinha uma admiração pelo Marquinho, pelo Roberto Bonfim, pelo seu Favonzo. Imagina eu, aquele matuto, chegando lá, na primeira cena minha e eu estava tremendo tanto, rapaz. Eu estava até emoção porque eu olhava, via Marquinho, eu senti uma admiração. Roberto, né? Uma referência de um brasileiro, Marquinho, uma referência de um brasileiro. Seu Osmar, né? Que eu tenho uma admiração para o seu Osmar, seu Fagundes. Para mim foi muito encantado. E está sendo. Fiz uma cena com o Marquinho, com o João Pedro, lá em Ilhéus, a gente caminhando pela plantação de cacau, já tudo diferente. Agora não é Marquinho, não é diferente, a forma de correr é diferente. A sensação é outra. Os trabalhadores trocaram o chapéu pelo boné. todos os trabalhadores. Tinha um Instagram, rapaz. Você tem Instagram? Eu tenho Instagram, você não chega, eu vou subir vocês. Eles ficaram felizes, né? E tinha o nosso preparador. Eu falei, olha, está vendo? Olha para você ver como... porque eu tenho um negócio meu de pedir muita desculpa, desculpa, muito obrigado. Eu falei, olha os caboclo aí que trabalham aí com o cacau, todo mundo pedindo desculpa, muito obrigado. Eu falei, esse sou eu. Aí eu falei para os meninos assim, essa novela está sendo feita para vocês. Eles ficaram tudo emocionados. Eu falei, é? Essa novela está sendo feita para vocês, para o Brasil, para os brasileiros do Rio de Janeiro, para os brasileiros do Belo Horizonte, para os brasileiros do Ceará, da Paraíba. Para mim, Marquinhos, para o pessoal que está fazendo a primeira vez, já é abençoado. E eu digo que nós estamos sendo abençoados duas vezes. E abençoado é o público também de poder rever essa novela. E ter essa forma saudosa de quando a novela passou, a pessoa estava ali junto com o vôzinho, estava com a vôzinha, estava com o tio, que esses anos levou. É. Deus sabe o que faz, né? Então, esses anos levou. Então, essa novela também pode trazer a memória de um vovôzinho que estava ali assentado com o netinho, um tio que estava sentado ali, consumindo, revendo a novela. Pode trazer essas memórias. Quando você busca qualquer artifício para poder lembrar o passado, não só o passado volta, como os nossos encantados mortos vêm para perto da gente para reviver a emoção. Eu acho que essa parte encantada do remake é muito importante para a gente revisitar e receber a visita do nosso passado com o gosto de presente, com o gosto de ficar pra sempre. Então, gente, é 22 de janeiro, estaremos aí contando essa história, essa saga cacaueira de Bruno Luperi, inspirado na obra de Benedito Rui Barbosa, Renascer, estaremos contando essa história aí. Venham nos assistir dia 22 de janeiro. Acho que teremos um belo ano aí de entretenimento com qualidade. Renascer, 22 de janeiro. Eu já estou ansioso e feliz para chegar a esse dia.